E aí galera, beleza? Vamos lá pra mais um vídeo, né? Pessoas que eu adoraria socar. O último vídeo até recebeu uma restrição de idade, né? Não entendo porque os outros... Eu fiz quatro até agora, não entendo porque os outros não tiveram tal restrição, né? Mas, vai entender. Deve ter sido alguma figura em particular que tá ali que, de certa forma, o YouTube tem algum tipo de recha ou coisa do tipo, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Primeiro lugar, agradecer aí ao Kawan, que fez a última doação aí no canal, tá? Valeu Kawan, um abraço aí. Quem quiser dar uma força pro canal, tá aí nossa chave fixe na descrição do vídeo, tá? Então, vamos continuar aqui. Eu tinha parado mesmo do Alexandre Frota, né? E vamos ver o que é que a página fala aqui. E vamos ver as outras figuras em particular aí pra ver se são figuras que já passou pelo canal, se a gente tem uma opinião ou, né? Uma história, uma lição de moral aí pra gente tirar. Vamos lá. Não, o Alexandre Frota é de Andrade. Alexandre Frota é um ator horrível. Sim, é o tipo da coisa, né? Com certeza esse cara passou em muito teste do sofá, porque ele nunca foi um bom ator. O pessoal fala que tem gente que puxa a sardinha dele aí da mídia, mas eu nunca vi como um bom ator. Sempre foi aquele negócio muito escrachado. Típico da comédia brasileira, que tem boas comédias, mas ele é aquela ala, assim, daquela comédia... Não é nem comédia pastelão, porque comédia pastelão é bom. É aquela comédia escrachada mesmo, sabe? Do brasileiro, que é um negócio ridículo, né? Comediante empresário já foi ator pornô também, inclusive faz um filme com o Traveco. Um filme, se eu não me engano, ele fez diversos filmes pornô gay, né? Mas onde ele fez putaria mesmo é na política, onde fode todo o povo brasileiro. Adivinha onde o Alexandre nasceu? Sim, ele é carioca. É um negócio complicado, né? Por isso seu sotaque demais. Parecendo quando o gordo abre sua garrafa de coca. Mesmo barulho. Alexandre já teve problemas com droga, já foi casado com a Cláudia Raia. Não, ela não é Traveco. O Traveco que fez o filme pornô. E o pessoal tem essa ideia, né? E o pessoal, aquele pessoal da teoria de... Como é teu nome lá? Teve um brother que comentou na live, é... Trans, não sei o que lá. E o pessoal defende que Cláudia Raia... Cláudia Raia é mãe, né? É ridículo. Mas o pessoal defende que Cláudia Raia seria um Traveco mudado aí, que esconde. Que, de novo, com a necessidade de hoje em dia. Em 2018, entrou na política a mamar Bolsonaro com vários outros oportunistas. Como o eleitorado do cara é cego e idólatra, típico brasileiro, né? Colaram um monte de lixo lá disfarçado de direita. Que hoje eles chamam de traidores. Voltam em ator pornô, drogados e reclamam. Cara, eu sou muito criterioso e cético acerca de algumas coisas. Um exemplo mesmo. Você pega toda mulher de direita. É o quê? Ex-feminista. Ex-tudo que não presta. E aí entra na política, né? Começa lá a ser pró-homem. A mesma receita de bolo, né? Pró-homem. Não, porque as leis são contra os homens. Antifeminista, né? Que é a carteirada básica. Nossa, ela é antifeminista. Nossa, olha como ela se opõe. E, cara, todas, todas... Terminam na carreira política. Eram feministas. Eram, assim, devassas ao extremo. E aí viram conservadias, né? A maioria mãe solteira. Não é casada, mas já rodou no carrossel. Mas são conservadoras. E o pessoal sempre cai. O pessoal sempre cai. E quando o Alexandre Frota entrou na política, eu falei que não. Conservador. De direita. Maluco que fez pornô gay. Todo tipo de imundícia. Não dá, né? Mas... Brasileiro. O brasileiro é foda. Né? Vota e reclama. Entre suas propostas estão a acabar com o Pix. Ele é um dos que endossa diversas leis pró-mulher, tá? Abrigar o passaporte de vacinação. E que imóveis abandonados ao vazio sejam do governo. Declarou o voto em Lula e ia integrar a equipe de transição. Olha o soco demais. Mas levou um chute na bunda do próprio pessoal do PT, né? Bom, conhecidíssima, né? Mas um dos casos de mulheres que foi pra mídia como vítima. E na realidade eram as algozes, né? Como eu falei, me aponte um caso. Um caso de mulher que foi pra mídia. Mulher que tá sofrendo. Que o homem tá maltratando. Um caso que foi verdadeiro. Nenhum foi. E é em cima desses casos que esse pessoal se sustenta. Tenta utilizar pra criar mais leis pró-mulher. Ou seja, toda lei pró-mulher que até hoje foi criada foi em cima de mentiras. E essas leis, né? Massacram, escravizam os homens. Todas elas. Não teve nenhuma que foi em cima de fato de algo verídico. De que uma mulher realmente necessitou de uma ajuda. Vídeo aí, né? A mais famosa delas. Lei Maria da Penha. E a última que foi aprovada aí. A Lei Mariana Ferre. Nome Amber Laura Hard. Amber Hard é uma atriz e modelo americana. Nascida no Texas. Que começou sua atividade em 2004. Mas todo mundo só lembra dela por dois motivos. Atuou em um filme do Aquaman. E acusou façalmente o Donnie Jep. O que falaremos a seguir. Pra mim, a maior fama dela veio da falsa acusação de Donnie Jep. Porque o filme, depois disso aqui. Ah, essa aí é a Amber Heard. Que coisou Johnny Depp. É por isso que você reconhece ela em Aquaman. Apesar de não parecer ser uma má atriz. Fez um bom papel. Mas é surtada, né? Psicopata. Amber é tão patética atuando. Que o único motivo dela ter sido chamada. É porque não acha tão ruim. Tão ruim, não. Acho que o papel dela ali é um papel rápido. Quadruvante. Chamada é porque mamou diretores em Jollywood. É totalmente maluco. E seu trabalho é tão inexpressivo. Que só é famosa por acusar o seu ex-marido de agressão. Isso aqui sim. Fato. Acusou o Johnny Depp de ter agredido. Ela. E quase acabou com a carreira do mesmo. Como todos sabem. Existe uma epidemia de falsas acusações. De estupro. E agressões por todas. Por parte das colheres. Foi descoberta que ela também deu a xoxotinha pro Elon Musk. E para o James Franco. Enquanto era casada com o Depp. E o mesmo disse que o filho do casal era na verdade de Musk. Ela é borderline. E deu uma cagada. Eu me pergunto qual mulher não é, né? Hoje em dia. Porque. Como eu falei. Esse. Esse. Esse diagnóstico de borderline. Ele tem que ser reavaliado. Ou ser categorizado em diversas categorias. Porque meu amigo. Eu. Sei lá. Toda mulher tem um pouco disso aqui, viu? E deu uma cagada na cama do casal. E foi necessário usar uma empilhadeira pra tirar de lá. Foi condenado a pagar 10 milhões ao seu ex por danos morais. E ainda assim ele teve que reaver 2 milhões pra ela. É porque é questão de custos processuais, né? Não foi bem pra ela, não. Bom. Aqui é o pai dos pobres, né? O pai dos pobres. Que. Obviamente é um dos homens mais ricos do Brasil, mas. Estou passando aqui. Antes. Luiz Lácio Lula da Silva. Estou postando aqui. E. Se eu não me engano. Isso aqui não é o nome dele. Verdadeiro não, tá? Estou postando aqui. Antes de que fale que morreu. Lula nasceu no Nordeste. E como todo nordestino. Foi fazer vida em São Paulo. Desde jovem. Sempre gostou de tirar vantagem. E então ele arrancou o próprio dedo. Isso aqui realmente. O braço. Um dos braços. Que era. O braço direito dele. Falou que isso aqui. Que isso aqui é verdade. Ele. Ele. Ele se acidentou de propósito. Para se aposentar. Bom. Eu não duvido pessoal. Porque eu conheço pessoas que fazem isso, tá? Que já fizeram isso. Eu. Entendeu? Eu já me bati com gente. Desse tipinho aqui. Que já fingiu loucura. Que já se acidentou. Para se aposentar, tá? Então eu não duvido não. Em um maquinário para se afastar e viver de auxílio. A matar o ex-prefeito de Santo André. O ex-prefeito de Santo André. Celso Daniel. Né? O caso que eles escondem aí. Todo mundo sabe. Mas eles mantêm as sete chaves. Exatamente para as investigações nunca andarem. Tá? Engraçado que a vice da Simone Tebit. Chegou a lançar isso aqui. Na cara dela. Mas a vagabunda, né? Ele também tem envolvimento com criminosos. Como Marcola e o Comando Vermelho. Já foi preso por corrupção. Culpou a mulher morta por alguns crimes. Quer regular a internet. Taxar tudo. Aumento de impostos. E obrigar a vacinação antes que morra. Olha o soco. Faz o elo. Culpa de quem? Se esse cara ganha duas, três, quatro vezes agora. Culpa de quem? Do povo. Simples. Até mais. Isso é ridículo, hein? Maria Odete Brito de Miranda de Souza. Mais conhecida como Gretchen. É uma criatura saída direto dos cantos do HP Lovecraft. É uma dançarina e cantora. E adivinha de onde ela é? Sim, ela é carioca. Puta que pariu, né? Ex-atriz pornô. Também Gretchen. É famosa por casar um montão de vezes e rebolar. Só isso mesmo. Tem uma filha que parece o Carlos Bolsonaro. É o Carlos? É o Carlos, né? Parece o Carlos. E acha que é homem. E fez filme pornô. Gretchen já fez até o Van Damme roçar a piroca nela. Eu contei ao todo 16 casamentos dela. Puta que pariu. É responsável por ser o arsenal de memes ruins do Twitter e afins. Todo lacrador usa ela como figurinha. Ela nunca foi bonita nem quando nova. Mas ela fez uma aposta com o Moloque. Um demônio antigo cultuado por Nazireus. Para conseguir ficar mais feia. E fez a demônio... Cara, o pior que... Atualmente, cara... Essa foto não, mas a mulher tá esquisita. É um negócio assim, cara, que... Se ela é uma boneca de filme de terror, a mulher tá feia, pixi. Tá feia. E fez a demonização facial. Ela ficou parecendo o Roy da família dinossauro. Pesquisar no Google. Ah, botei, velho. Roy da família dinossauro. Roy. Família. Dinossauro. Ah, o Roy é mais bonito, cara. Não, não, não. Aí tá zoando com o Moloque. Sabe com que ela... Sabe com que ela aparece, cara? Tem... Porque eu não vou conseguir lembrar o nome agora pra pesquisar pra vocês. Mas... Gretchen. Acho que é assim, né? Tô com o nome aberto aqui. Cara, tem sim. Tem um personagem que ela pode parecer. É porque agora eu não vou... Eu não tô... Tá ligado? Eu não vou conseguir tirar. De onde eu vou tirar esse personagem? Mas eu não sei se é de um jogo ou se é de um filme. Ah, agora já era. Aqui, ó. Ela tá assim hoje, ó. Ela tá assim hoje, ó. Maluco. Que bizarro, velho. Que bizarro. Cara, tem um personagem, velho. Eu tenho certeza. É algum jogo de terror daqueles... Ah, não vou lembrar, não. É foda, né? Quando a gente não lembra. Tá aqui na cabeça, mas eu não lembro. Se eu lembrar, depois eu boto na aba Comunidade. Ah, deixa eu ver. Olha, da família Dinossauro. É chata, sem talento, promíscuo e uma das quatro cavaleiras do Apocalipse bíblico. Tem quase 70 anos, mas eles se respondam achando que tem 20. Epidemia de coroa sem noção no Brasil. Olha o soco. Na Jauline. Jauline. Bob, o que eu vou falar de Bolsonaro aqui? Jair Messias Bolsonaro. Jair Bolsonaro, mais conhecido como o mito capitão, pelos seus mamadores. É um ex-militar, campeão de xadrez e política brasileira de SP. Foi deputado estadual. Ela tem mais qualidades que o Lula, né? E é presidente do Brasil. Ficou conhecido por grandes obras como... Acabou, pô. Já que daqui eu te dou outra vagabunda. Ou... E tem que se foder mesmo e acabou. Brabo essa época. É um tempo bom, cara. É tipo assim... Essa época, quando o Bolsonaro estava em ascensão... Pelo menos foi genuíno, né, pessoal? Não é uma coisa que... O que aconteceu com o Bolsonaro? Ele aprendeu que falar o que pensa, a hora que quer, não surte resultado. É ruim. E é complicado ainda mais pra uma questão política. Eu aprendi isso em minha vida, cara. Quem me acompanha desde o início aí, há anos atrás, sabe como é que eu era, né? Vamos dizer, há seis, sete anos atrás aqui, sabe como é que eu era. Eu era meio porra louca, eu brilhava com todo mundo. E hoje eu tô bem mais de boa. Eu aprendi a me conter mais, a evitar problemas, a sair de tretas, entendeu? Porque não vale a pena. E Bolsonaro é exatamente isso, entendeu? Ele usava a imunidade dele. E depois ele viu que isso aí, é até hoje o que usam contra ele, né? Assim, não que a página esteja usando, mas ele vai ser lembrado por essas coisas, entendeu? Ele foi um dos únicos presidentes, ou o único atualmente que deixou o Brasil em superávit. Ele não vai ser lembrado por isso, até porque o PT vai dar um jeito de fazer as pessoas esquecerem isso aí. Mas é complicado. Nesses quatro anos se sabotou, teve um episódio em que ele pediu autorização para agir. E quando teve, disse, vocês dizem, eu autorizo, mas não disseram o quê? É uma brincadeira, tá? Não, cara, isso aqui, eu julgo isso aqui como a própria ingenuidade dele, tá? Por que o povo não morreu? O Congresso tinha que apoiar e o Exército. Ele teve apoio desses dois? Não teve da maioria do povo e não teve desses dois. Ele é maluco? Vai fazer o quê? Então, eu acho que ele foi precipitado. Ao ser criticado por um apoiador, disse, não gostou, vota no Lula. Teve o poder popular, mas, é... Cara, teve coisas, assim, na questão de Bolsonaro, que, tipo assim, estava chato essa perseguição em um momento que era para todo mundo estar junto. Mas eu sei que isso não funciona. Como eu sempre explico para o pessoal, um exemplo, quando eu falava de terraplana, o pessoal, ah, pessoal, vocês têm que se unir. E, cara, vocês que estão aí vendo os bastidores, é bonito se unir e tal. As pessoas não pensam igual. As pessoas nem querem pensar igual. As pessoas têm inveja. Nem a questão de inveja, porque eu não gosto nem dessa, sei lá, um exemplo. Uma pessoa ter inveja de mim é, no mínimo, ridículo. Essa pessoa é bem aquém. Mas, o que eu digo, assim, as pessoas, elas não querem ser lideradas. Ou, muitas vezes, elas não reconhecem que elas não têm o dom ou a capacidade. E o que elas poderiam fazer é, um exemplo, às vezes, eu tenho o dom de falar, eu tenho o dom de estar à frente, e os outros têm o dom de ter recursos, entendeu? As pessoas não querem entender isso. Elas querem abraçar tudo, e aí acaba não dando certo. E isso acontece muitas vezes. Então, muitas vezes, muitas críticas que foram feitas ao Bolsonaro no período da pandemia, não deveriam ser feitas, porque isso minou demais a imagem dele. Bom, aí está o resultado, né? Não adianta a gente ficar discutindo isso mais. Bruxo, se orgulha de ter aprovado 72 leis feministas, e sua mulher queria chegar a 100. Sancionou o Lei Mariana Ferre mais uma vez. O presidente assina, ele não lê, ele não checa essas questões. E outra, chega a qualquer lei dizendo, não, isso aqui, Bolsonaro, é para proteger as mulheres. Ninguém vai ler essa porra. Todo mundo vai dizer, ok. Não, essa lei é para proteger as mulheres, dando a facada no bucho do presidente. Está lá escrito. Eles não vão ler, eles não vão checar. Não, é para proteger as mulheres. Ah, beleza. Toma. De uma falsa acusadora. E quem forçou essa aprovação da Lei Mariana Ferre foi a Damares, né? Ferre. E de uma falsa acusadora de estudo. Tudo isso para tentar fingir mais eleitorado feminino. Acabou que nem ganhou o voto dessas mulheres e ainda perdeu. Não, não foi por isso, cara. Todo mundo sabe que não foi por isso que Bolsonaro perdeu. Voto de vários homens, burrão. Seus apoiadores os defendem como se fosse o próprio Deus. Existe um exagero por lá de Bolsonaro, mas isso aqui de Bolsonaro perder voto por isso aqui não foi. Todo mundo sabe que não foi, tá? Essa turma aqui foram os isentões, foi a Mítia, Alexandre de Moraes. Tipo assim, foi todo mundo contra Bolsonaro. Isso aqui nem ranhou. Nem ranhou. Porque a comunidade masculinista ativa não tem tanto poder de voto, tá? Todo mundo sabe disso. Então, isso aqui não foi o motivo. Eu sei que a página aqui, muitas vezes sim, exagera. Como a gente já viu várias vezes. Isso aqui no caso de Bolsonaro é exagero, tá? Ele não perdeu por causa disso. Bom, uma das representantes da mulher pra esquerda aqui, né? Essa desgraça. Carolina de Oliveira Lourenço, mais conhecida como Miss Carol, está... Essa cálculo de trator... Cálculo de trator é uma tal cantora e compositora que nasceu onde? Onde? Pois é. No Rio de Janeiro, mais uma vez. E o Bolsonaro é, cara... Ah, não. O Bolsonaro é paulista, mas ele viveu muito tempo no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Dia Negro. Mais uma vez é famosa por hits de alto nível, como Liga pra Samu. Liga pra Samu, ela foi transar com 13 e deu a hemorragia no cu. Outra ainda. Ai, meu Deus, que pau enorme. Ai, meu Deus, que pau enorme. Ele tem 15 anos e já tem um pirocão. Pois é. É pedofilia. É surubão de estupro, mas quando elas querem o estupro consentido é ok, né? Se fosse um homem fazendo uma música falando que é novinha de 15 anos e já tem um xoxotão, já estaria sendo enrabado por negros do Senegal em Bangu 5. Se declara feminista e as mesmas passam pano pro seu repertório musical. Parece a Thais Carla, só que cortista. Já saiu candidata a deputada pelo PCdoB, mas o Congresso percebeu que ela não caberia nas cadeiras e fez uma manobra pra impedir sua candidatura. É envolvido com criminosos, como todo cantor de funk. Vive falando de putaria, mas é uma prova que todo gordo é mau caráter e deveria ser processado. Ai, meu Deus, que soco enorme. O outro aqui, né, que se revelou aí com... É, tanto ele como aquele careca, o... E o careca, ele foi mais descareca. Ele falou realmente que a raiva dele de Bolsonaro é que ele perdeu a mamata na Globo. Aquele repórter, rapaz. Porra, o cara ficou louco. O cara ficou doente, cara. Pra falar mais do Bolsonaro, eu esqueci o nome dele agora, o careca. Walter Casagrande Jr., mais conhecido como Casão, Casa ou simplesmente Casagrande. É um ex-jogador do primeiro comando Corinthians. Parece o Doutor... É, eu sabia, mas eu não ligava muito, porque eu não ligo muito pra futebol. Mas agora faz sentido ele apoiar a Lula, né? Parece o Doutor Octopes, depois do craque. É ele apresentador e comentarista da Rede Globo. Rede Bobo também, ao sair disso, e se sentir aliviado depois de 25 anos. Corpo total? Tá doido? O cara ganha muito dinheiro. Já escreveu um livro de merda e hoje comenta mais merda ainda. Nasceu em São Paulo, meu. Casagrande é famoso por dar declarações esquisitas e muitas vezes canalhas sobre futebol. Desafetos ou quem se posiciona diferente do seu aspecto ideológico. Pegou birra do Neymar por ele ser apoiador do Min. Apesar de Neymar ser bem estrelinha mesmo, já disse que admira Lúcifer, que teve experiências com demônios... Ah, beleza. Já disse que admira Lúcifer, que teve experiências com demônios, é esquerdista e petista. Diz que não acredita em Jesus, seja filho de Deus, já foi drogado... Ele deve ser, né? E já teve diversos surtos. Eu acho que ele ainda usa pra falar tanta merda. Resumo, é satanista, comunista, drogado e falador de merda. Pois é, o combo, né? Casalzinho comunista, né? Leon Oliveira Martins e Nilce Moreto. Esse casal digno de filme e de comédia pornô americana é formado por Nilce, que já foi repórter da Record... E é nascido em Goiás. E Leon nascido onde? Pessoal sim, Rio de Janeiro. Porra! Aí já não é pegar no pé, né? Já é lógico você tirar uma onda com o Rio de Janeiro. E que moram no estrangeiro e vivem dando pitaco na política brasileira de forma canária. Nilce e Leon exaltam o socialismo e o comunismo. Dizem que Cuba é um exemplo. Cara, eu acho que isso é o mais ridículo, né? Porra, fala suas teorias, mas não usa nenhum país atual como exemplo, porque não tem, né, velho? É um exemplo e esse tipo de coisa é dita por dois tipos de pessoas, burros ou canários. Cara, tirando isso aqui, ó. O melhor socialismo já existente foi o socialismo alemão. Só que eles não vão falar isso, tá? Eles não vão falar isso. Ela parece a mãe dele e ele parece gay. Mora no Canadá. Essa turminha brasileira é mainstream dos games, né? E que tenta manipular a opinião e que recebe de empresas, principalmente da Sony. Essa galera tudo mora no Canadá, já percebeu? Eles moram no Canadá. O BRKS Edu mora no Canadá. E tem outros caras que moram no Canadá. Daqui a pouco o David Jones vai pro Canadá também, porque ele já passou já no teste de hipocrisia. Me pergunto por que não foram pra Cuba. Eles ferrou uma cidade de Goiás apoiando um político de petícia e se mandou pra Vancouver. Já são casados há 10 anos e falam que nazismo é coisa de direita e etc. Nazismo não é de direita e nem de esquerda. É aquele... Pois é, os caras estão bem espertos. É aquele padrão. Socialista de iPhone, feminista e lacração no talo. Até porque ganham em dólar. Desonestidade intelectual e falácias. Ele, o sojado capado e ela, a galinha masculinizada de 50 anos. São petiços também e tem dois canais no YouTube. Cadê o soco? Joe Biden, que é o maior pedófilo já existente. Não que fez mais atrocidades, mas existente é ele, com certeza. Bom, eu vou finalizar aqui em Joe Biden e depois a gente continua em Bettina. Joseph Robynette, Joe Biden. Mais conhecido como Joe Biden, Pedro Bidem ou Céu da Esclorosa. É um advogado e político democrata americano nascido na Pensilvânia. Biden já foi vice do governo Obama e senador, conhecido também como o senador mais jovem na época. Tem três filhos. Um deles sugestivamente se chama de Hunter. Hunter me lembrou de... Eu acho que também ele pode estar falando disso, de atividade paranormal. E que vazou vários vídeos do mesmo em atos pedófilos. Vídeos... É, é foda, né? Vídeos e postos que foram ocultados pelo Twitter. O filho dele também já arrebentou a xoxota negres que dá filha do Obama e que servia nessas imagens vazadas. Biden é só uma marionete das mais fodidas. Parece que passa por uma sessão de MKUltra toda terça-feira. É totalmente senil. E aparece muitas vezes sem saber onde está ou o que está falando. Defende aborto. É BLM. LGBT. É, a BLM é o Black Lives Matter, né? Ideologia de gênero. E a Israel. Enfim, tudo de ruim. A pior parte sobre ele é que é um pedófilo nojento que não pode ver uma criança que já quer apalpar ou beijar de forma asquerosa, tipo isso. Pensa nas criancinhas, Biden. E ele faz essa cara. Olha isso. Cara, os vídeos de Biden é ridículo, cara. É ridículo. Porque o cara parece que está em um nível de descontrole realmente de insanidade que não importa se tem público ou não, velho. O cara tenta tocar em uma criança. É bizarro, bizarro demais. Mas é isso aí. O próximo, a gente vai continuar aqui da Bettina. Bettina Rudolph. Ixi, sob o nome de judeu. Novidade? Daqui a pouco é judeu carioca. Mas enfim, vamos lá. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente continua do próximo aqui, quando a gente tiver a oportunidade de fazer esse vídeo aqui. Tá certo? Então a gente parou aqui em Joe Biden. Só para lembrar, mais uma vez, agradeço a todos que têm contribuído pelo canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.